O que é isso? Eu quero muito vapor, não vou ser botelado por aqui. Por favor, por favor, move daqui. Porque tem outra coisa na tarde. Eu quero muito vapor, não vou ser botelado por aqui. Não, não, não. Eu não tenho muito vapor. Se eu quero isso, você me lave seu reino. Não, não, não. 2.200, não, não. Não, não. Não sei, não sei. Não sei como é isso. Não, não quero. Eu campo na polícia, não quero nada por aqui. Não, não, não. Eu não quero nada por aqui. 2.200, não quero nada. Eu quero, eu estou pegando meu bocado. Eu quero aqui. Entende-me, dame um tempo para ver, para pegar aqui, porque estão portando bem. Não é nada aqui. Eu quero vapor, eu estou arreglando um p Burrido do Apatimento. Agora isso está arreglando... Não quero que muita gente aqui. Não quero que nada aqui. Olha onde é isso, por favor. Não quero que eu tenha uma dona. Não quero que eu tenha uma dona. Não quero que eu tenha uma dona. Não, isso não. Eu sei que eu estou aqui. Não sei isso. E por que ela me deu estar aqui então? Não está bem. Não está bem. Não está bem. Não temos outro homem. Não quero que eu tenha uma dona. Agora você vai fazer isso aqui? Porque minha filha poderia me estar. Por favor, não quero que eu tenha aqui. Eu sou a gente da realidade do tipo. Não há outra gente que eu tô com a realidade. Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero que eu tenha uma dona. Eu não quero que eu tenha uma dona. Eles estão portando o seu cliente. Eles estão portando o seu cliente. Vamos, por favor. Não quero nada para dentro. Quero tudo para fora. Boa. Vem até atrapalhamento. Dá um pouco tempo para atrapalhamento. Vai daqui. Eu quero uma ambulância. Eu debuto com uma ambulância. Não quero nada para dentro daqui. Nada. Essa pessoa aqui, Deus disse, vai. Não quero nada para dentro daqui. Eu acho que o seu cliente está portando... Isso está aqui. Não quero, não. Você está portando, não estou aqui. Não... Vejam um consonant.